Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Felipe MG, eu sou o Felipe e galera, é o seguinte, finalmente saiu The Witcher 3 para o Xbox Series S, isso mesmo, finalmente o game foi atualizado, ele está otimizado agora para a nova geração. Ainda bem que eu paguei, acho que foi 15 reais nesse jogo, 14, alguma coisa nesse jogo, porque agora ele está custando 80 e poucos reais, ficou mais carinho agora, porém, não tem outra, se você quiser jogar, realmente vai ter que pagar o preço. E hoje a gente está aqui para ver como que esse jogo está rodando no Xbox Series S, se você curte esse vídeo de teste, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder os futuros vídeos. Lembrando, tem uma playlist incrível só de testes no Xbox Series S, eu vou deixar o link dela aí em cima aí no card para vocês e obviamente, se você se inscrever, você vai estar ajudando a gente a bater a meta de 100 mil inscritos em 2023. Então, sem mais enrolação, bora lá ver o que tem de novo aqui no game. Para começar, esse daqui é o patch 4.0 do game, agora a gente tem ali os modos gráficos, ou seja, você pode transitar entre o modo qualidade e o modo FPS, que é o modo desempenho com 60 FPS. Fala também que tem uma nova missão, tá? Tem nova missão, com novos trajes, nova armaduras, inspiradas na série do The Witcher, que saiu na Netflix. Tem o modo fotografia também, que é para você pegar imagens impressionantes, como vários jogos de carro, por exemplo, tem. Tem também a progressão entre plataforma, né? Como vocês sabem, funciona assim, você pode jogar em qualquer lugar, né? Desde que seja essa versão do jogo. Colocaram ali alguns mods, né? Mods integrados, que são mods de texturas 4K feito pela própria comunidade do The Witcher. E também fala ali que tem uma melhora, né? Na qualidade de vida, como personalização dinâmica, como gestos, esse tipo de coisa que vai deixar o jogo mais vivo do que era na versão anterior. Aqui na parte de vídeo, a gente tem aqui, ó, os gráficos. E nos gráficos você pode selecionar, assim como eu falei, modo desempenho ou modo qualidade, tá? Ali, ó, modo desempenho 60fps, modo qualidade 30fps. Tem borrão de movimento, esbaçamento, efeitos de lente de câmera também. Então chega de enrolação, vamos lá jogar aqui o The Witcher 3 otimizado para a nova geração. Bem, aparentemente eu perdi um pedaço do meu save, eu acredito, eu acho que eu parei bem além disso daqui, quando ele encontra a Yennefer, né? É Jennifer, né? Escreve Yennefer. E, graficamente falando ali, visualmente mesmo, tá um pouquinho mais bonito. Parece que as texturas estão mais legais, estão mais puxadas, né, para o realismo, como a própria armadura dele. Como vocês podem ver, olha, eu achei realmente bem interessante isso daí, hein? Lembrando que o jogo, ele permanece em português, ou seja, legendado e dublado. Então é alguma coisa aí que não se perdeu. Eu achei bem interessante isso também. Acho que estou disposto a ouvir. O imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, é Bin e Gemera, soberano de Nazair e Vekovaro. Ficará honrado, tenho certeza. Os rostos parecem estar mais bonitos, né? Lembrando que eu estou testando agora aqui no modo de qualidade, tá? Ou seja, modo 30 FPS e vai priorizar a melhor qualidade de imagem do jogo. Como sempre, tem aquelas cenas clássicas desse jogo, cenas pesadíssimas. Olha aí. Olha a qualidade. Tinha chegado mais perto ali, tinha dado para ver melhor os fios da barba. Estou de fato aqui jogando, ó. E uma coisa interessante, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Aí, ó, consegui puxar aqui a tocha. Olha como que está a qualidade, ó. Iluminação. O jogo realmente está com cara de nova geração agora. Eu vi que tinha uma galera falando de bugs no jogo e tal. Isso aí pode se acontecer, né? Porque está otimizando o jogo que já existia. Então, pode ser que alguma coisa não bata, né? E acabe conflitando. Pode ter alguns erros de textura. Isso aí, com certeza, vão resolver com o tempo. E agora, a gente já está de fato no jogo, né? Já estamos aqui controlando a personagem, tá? E como vocês podem ver, esse aqui é o modo 60 FPS, né? Ou seja, o modo desempenho, certo? Olha o matinho como que está mais... Ah... Mais zoado, digamos assim. Agora vamos colocar aqui no modo qualidade para vocês verem. Olha agora como o matinho ali já ficou mais realista. Todas as texturas ficaram melhores. Ou seja, de fato, a transição do modo 30 para 60 FPS funciona durante o jogo. Ou seja, você pode estar jogando no modo qualidade. E se você quiser, estiver numa parte bem frenética, você pode optar pelo modo desempenho. Eu achei isso realmente bem legal. Olha. Correndo no modo qualidade. Agora a gente vai correr no modo desempenho. Realmente, de fato, parece mais fluido, né? Parece que a imagem flui com uma tranquilidade muito maior. E a gente está aqui, ó, numa missãozinha, né? De encontrar a Cirila, né? Acho que é assim que chama, né? A protegida dele, que supostamente já estava longe. Porém, agora parece que ela retornou. E a gente vai ver de qual é que é. Vambora, Carpeado. Vambora. Pô, Carpeado. Não dá essa, né? Olha aí. Garrou no bagulho ali no chão. Garrou num balde, velho. O colorido está bem legal. Na real, eu acho que esse jogo sempre foi muito bonito. Sempre, né? Eu, sinceramente, prefiro jogar no modo qualidade. Apesar de não ter uma fluidez tão grande. Eu prefiro. Que eu veja o jogo mais bonito e fica mais bonito também para gravar para vocês. Eu queria que todo jogo tivesse isso, né? O modo desempenho e o modo qualidade. Vamos lá. Corridinha leve aqui no modo desempenho. As texturas ficam bem pobres, né? Vamos descer do cavalo aqui e entrar no botequim, né? Entrar no botequim. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar. Aí, como eu falei com vocês, o jogo continua bonito, de fato, né? Ele sempre foi um jogo bonito. Porém, agora, as texturas têm uma qualidade muito maior do que na versão anterior. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou agora do The Witcher 3 rodando no Xbox Series S aqui, de fato, otimizado para a nova geração. E se você jogou ele antes dessa otimização e o que você pode falar se houve ou não de fato uma mudança. Na minha opinião, houve-se uma mudança, tem uma qualidade muito melhor nas texturas e, enfim, vocês podem ver por vocês mesmos. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder os futuros vídeos. Valeu, tamo junto e até a próxima! Ainda não terminei de beber. Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro.